Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso, seu maior infrator. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida, um relato de açoites e celas sujas de prisão. Homens não morrem por algo de que duvidam. É o que acontece ao se confiar em Deus. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trood, eu vi Cristo em você. Eu sei em quem tenho credo. Estou certo da alegria. No lugar aonde vou. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido. E ser achado. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? O grego Lucas, ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Por favor, Sálvia. Eu não posso perder. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drenar, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Minha filha está morrendo. Estava cheio da sua gente escondida. Ele sabia que eu poderia... ...delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento, você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Imagine se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. A sua graça me basta. A sua graça me basta. E a graça seja convosco. A sua graça me basta. A graça me basta. A graça me basta. E a graça me basta. Legenda Adriana Zanotto